Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber mais uma vez. E nesse minuto, exatamente agora, a Sony, a Playstation, junto da Insomniac, acabaram de lançar o trailer de história de Marvel e Spider-Man 2. E é óbvio que a gente vai ver juntos aqui. Não vi ainda, acabou de sair, coloquei aqui no site dos caras. Baixei o vídeo pra depois a gente ver se tiver alguma coisa interessante pra gente ver rapidinho. Caso não, a gente já veio aqui mesmo. E bora lá, mano. Bora lá, bora lá. Vamos ver qual é que é esse aqui. Tô muito hypado pra esse jogo. Oh, Harry. Oh, Harry. Good to meet you. New job, huh? Still gonna have time for tutoring? We'll figure it out. I didn't know there were bears in these woods. Hey, MJ. I have another name for you. Craven. He's here on some kind of hunt. No, if you need me, I'm just a call away. Lee, you don't know what you took from me. All Miles talks about is how to be a better Spider-Man, how to help you. The hell is going on with me? He's not himself. Go help him. This was our dream. I'm not going to lose him. We're going to heal the world. I'm not going to lose him. I'm not going to lose him. Caralho! Oh, não, mano. Até a pouquinho. 20 de outubro. Eita bigorna. Não, não. Espera aí, mano. Espera aí, espera aí que eu vou no programinha que eu baixei aqui. Espera aí. Espera aí. Vamos dar uma olhada nisso aí direito, cara. Oh, louco, cara. Oh, louco, louco, louco. Espera aí. Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que agora vamos dar uma olhada melhor, galera. É só um minutinho mesmo. Que lá eu vi que eu senti que por causa do YouTube, né, ele estava dando umas travadinhas. Vamos ver o negócio na íntegra aqui de novo. Depois a gente vai analisando frame a frame, tá? Ou já vamos fazendo isso, vai? Cara, aqui a gente vê pela primeira vez o Harry Osborn, que no final, né, do primeiro game, quem jogou tá ligado aí, quem não jogou vou tá dando spoiler, então... Um, dois, três, você sai do vídeo. Um, dois, três. Beleza? Então vamos lá. Quem ficou já tá ligado. Enfim, no final, né, na cena final do Marvel Spider-Man, a gente vê o Norman, né, o pai do Harry, curando o garoto de um problema que ele tava tendo lá, através da simbiose, cara. Sim, tá mais que confirmado que o Norman... Perdão. Que o Harry, né, vai ser o Venom dessa história. Não vai ser Ed Brock, nada disso. Pode ser que até no final, né, tenha um plotzinho, né, da simbiose com a cena de Brock e tal, mas antes disso, é aqui que o negócio tá, mano. E ele vai tá, né, com a simbiose por causa do tratamento que o pai dele tava fazendo com ele. Olha ele aí. Nossa, mano, tá muito bonito, hein. Caraca, que isso tá bonito demais. Nós podemos curar o mundo, que é o que ele tava tentando fazer no primeiro game já, né, naquelas missões que a gente fazia com o Peter, aquelas coisas de... umas cabinezinhas, né, que a gente ia lá, que eram os experimentos do Harry. Caraca. Olha a Mary Jane, cara, de cabelão solto. Pai, ela sempre andava de cabelinho preso, né, agora tá de cabelão solto. O Harry conhecendo o Miles. O cabelão do Miles. Aqui é a galera do Craven, certo? O traje do Spider tá muito legal aqui, né, meu? Olha, o traje dele tá muito da hora, cara. Lembra, né, os traços do primeiro game ainda, ainda mais com um upgrade ali, ó. Na perna, no abdômen, né? Mano, olha isso aqui como que tá lindo, velho. Puta, meu... Olha ela, cara! Bonita, né? Mas eu senti que teve uma mudada aí, cara. Mudou, não mudou o rosto dela? Craven. Craven. Ele está aqui em algum tipo de haunt. Não. Olha aí, a simbiose... Pode ser... Mano... Alguém encontrando a simbiose. Eu sou... Só para chamar ele. Nossa, como é da hora com esse cabelinho, velho. Espera. Ei. Quem é esse cara, mano? Eu não sei o que você pegou de mim. Quem que é essa mina? É uma mina, né? Nossa, que cena bonita, velho. Olha lá, o Miles... E o... O Peter, né? Com a simbiose. Olha lá, ó. Cena nova dela. É, mano. Eu acho que mudaram a afeição. Pouca coisa, mas mudaram a afeição dela. Nossa, mano. Que cena louca, velho. Ele não é o seu. Aqui é ele chegando em algum momento com a simbiose já. Ajuda. Ele. Ao que parece, a gente tem o Miles... Dentro de uma casa muito louca. E esses aqui são os guerreiros do Craven. Pode ver que eles têm uns negócios na cara, né? Olha lá, ó. Nossa, cara. O lagarto. O lagarto. Essa daqui provavelmente é uma cena que se passa depois do trailer de gameplay, né? Onde o Peter pega e fala que vai caçar, né? Que ele tem dentes também. Que vai caçar o... O lagarto. E aqui já deve ser na luta deles, ó. O Peter usando a simbiose pra poder prender ele no chão. Só que ele faz barulho. A simbiose não gosta de barulho. E sai fora. Mano, olha o tamanho desse lagarto, cara. O Craven tá louco. Mano, tá muito louco o Craven. O Craven. Olha ele debilitado. Uma cena rápida aqui. Do... Deixa eu ver. Aquela menina que apareceu. Talvez seja... Uma das... Bom, não sei. Aqui, ó. Aqui a gente vê o Harry debilitado. Nossa, mano. É, mudaram, cara. Definitivamente, eu acho que mudaram o rosto da personagem. Se for algo só meu, comentem. Mas eu tô sentindo que mudaram o rosto dela. Não é a primeira vez que fazem isso em Spider-Man, né? Não é só o cabelo, cara. Ela realmente tá de rosto diferente. Bom. Mas tá bonita. Continua sendo a Mary Jane. Não tem como, né? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha aí. O Norman tratando o Harry e a simbiose lá atrás, velho. Olha lá, eu não vou te perder. Nós vamos curar o mundo. Olha aí. Ai, caramba. E aqui a gente tem o Venom, cara. Nossa, mano. Que bagulho. Tamanho do neném. Nossa, caraca, moleque. Vou até tirar um print disso aqui, mano. Tá muito bonito demais. Caraca. Caraca. Pra mim ainda tá estranho um pouquinho aqui a pele, né? Dele. Parece que a textura ainda não apareceu. Não é ser chato não, viu, galera. É realmente, tipo... Tá vendo, ó? Não parece... Sabe quando você tá jogando e a textura demora pra renderizar? Dá essa impressãozinha em um momento ou outro, né? É... Obrigado.